Encosta, ponho a mexer O grão chegou pra mexer Toda a vontade de beber Ela já tá tá quente Encosta, ponho a mexer Como é que? Encosta, ponho a mexer Vamos pente comente Vamos pente comente Dança, ponho a mexer Eu gosto da folha a mexer E che E che E che E che E che E che Mamma e che É como é que É um tempo que dá prazer E E E Eu gosto da folha a mexer 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 Eu 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 gosto da folha a mexer Eu 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 Põe a mexer Encosta, põe a mexer A dança que dá prazer Enconta, põe a mexer